Olá, eu sou a ProVitória e hoje vamos ler juntos o livro Mamãe Sabe Quase Tudo da Aline Abreu. Vamos lá? Oi, meu nome é Lari. Minha mãe sempre diz que não sabe quase nada, mas pra mim ela sabe tudo. Aposto que a sua mãe também sabe tudo. Minha mãe sempre sabe quando vai fazer sol e quando vai chover. Ela sabe fazer o bolo de chocolate mais gostoso do mundo e quando eu fico com dor de barriga, ela sempre sabe o remédio certo. Ela sabe fazer um cafuné bem gostoso e sabe contar histórias incríveis. Às vezes dá umas broncas de estremecer, mas sabe fazer muita cosquinha. Ela sabe fazer uns penteados bem legais e até cambalhota de costas ela sabe dar. Mãe, como você sabe de todas essas coisas? Não sei. Vou perguntar pra minha mãe. Música 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 Música